Eu estou recebendo aqui agora, me dê a imagem aqui por favor, bota a imagem das costas do rapaz, eu vou até tomar água porque é um negócio, olha as costas desse rapaz. Atenção você, eu disse você é o que do Youtube, você é do Youtube que não mude de canal, porque é exclusivo, ninguém tem, só que tem. Você acha que isso aqui foi, foi o que? Eu não sei se ele vai falar de frente ou de costas, primeiro eu vou chamar a mãe dele, quer vir, logo a mãe, ele vem também, o pai vem não, o pai vai ficar lá né, então vem a senhora e o filho né, chega, ele vai falar de frente ou de costas? Ele quem sabe, ele quem escolhe, vem pra cá, chega, ele é quem escolhe, pelo jeito a senhora é evangélica né, eu vou segurar o microfone pra facilitar, como é seu nome? Fabiana. Fabiana, Fabiana, irmã Fabiana, olha as costas desse rapaz, pronto, fica de costas aí, viu irmão? A senhora tá emocionada, eu tô vendo que a senhora tá querendo chorar. Eu tô nervosa. Tá nervosa? Uhum. Dona Fabiana, a senhora mora onde? Em Alhandra. Mora em Alhandra, atenção viu minha paraíba, olha a história aqui, viu? A senhora mora em Alhandra. Em Alhandra. Como é seu nome? Fábio. Fábio, Fábio, você tá consciente do que você tá querendo? Tô sim senhor. Você veio decidido. Vem decidido. Você vai abrir o jogo. Uhum. Vai. Você quer mudança da sua vida? Quer mudança mesmo. O que foi isso nas costas dele? Dona, irmã, Fabiana. Disciplina. Disciplina? Disciplina. Foi a senhora que disciplinou ele? Não. Foi o pai dele? Não. Pera aí, pera aí. Disciplinaram ele, deram uma surra nele? Foi. Foi a senhora? Não. Foi o pai dele? Não, jamais a gente ia fazer uma coisa dessa. Quem foi? Né? A quem ele foi mexer com quem não devia, né? Ele foi mexer com quem não devia? Isso. E aí apanhou? Foi. E ele foi mexer por quê? Ele foi mexer nas coisas dos outros, né? Mas pra que ele foi mexer nas coisas dos outros? Pra usar droga. Ah, pera aí. Você é viciado, irmão? Viciado. Meu Jesus do céu. Você é viciado em quê? Cocaína. Cocaína? Puxa vida, cara. Aí você foi mexer com algumas coisas, os caras pegaram e disseram, agora vai pra pia. Exato. Você tem vontade de mudar, bicho? Tem, sim, senhor. Você tá aqui porque você quer mudar. Eu quero mudar, mas a proteger meus filhos. Você já pensou na sua mãe? Tua mãe chorando aqui. Tu tá vendo a tua mãe chorando? Isso dói no seu peito ou não dói? Muito. Tu sabe que tu pode aparecer morto ou preso? Tu tem quantos anos? 23. Tu quer morrer novo? Não, senhor. Tu entendeu, caralho? Isso é uma dura realidade, mãe? Dói no seu peito ou não dói? É muito. Ver o filho nessa situação? É, porque ele já passou três meses e dez dias preso lá no Rojo. Aí saiu, aí tá no semiaberto, aí saiu ontem da média, né? Tá no semiaberto? Tá no semiaberto. E a senhora tá aqui querendo o quê pra ele? Pedindo socorro, né? Pra uma clínica que puder me ajudar a internação dele, né? Tá pedindo socorro pra uma clínica? Gente, eu queria pedir uma coisa. Olha, tem algumas clínicas que cuidam de pessoas como ele e que não recebe nenhum incentivo do poder público. Não existe clínica pública para cuidar de pessoas na situação desse rapaz. Ele é um viciado. Aí ele contou aqui, ele é viciado em cocaína. O cara que é viciado, meu irmão, pra sair é difícil. Só a misericórdia de Jesus Cristo. Porque não é fácil não. O cara entra em abstinência, fica doido. É assim que você fica, meu irmão. Exato, Samuca. Fica com vontade de correr, de matar, de bater, de roubar, fazer todo tipo de desgraça. Exato. Você quer sair dessa, viu? Quero ser, senhor. Quando a independência vem, a pessoa se transforma. Não tem como segurar, entendeu? Eu sei que você tem coração. O cara que pega maconha, que pega crack, o cara que é viciado, ele tem coração. Ele também tem sentimento. Ele, eu vi aqui, ele enxugando as lágrimas, quando viu a mãe dele chorando. Ele tá aqui chorando. Qual é o filho que quer ver uma mãe sofrendo? O cara que pega maconha, pega droga, ele também é ser humano, ele tem coração. Infelizmente, ele parte pra um negócio que fica viciado e pra sair não é fácil. Não quer dizer que todo cara que fuma droga, que pega maconha, quer um bandido, é um cara... Não, não é isso. Às vezes é um cara de família. Quem não tem filhos numa situação dessa, agradeça todo dia a Deus. Porque quando o cara entra pra sair, não é fácil. Eu sou trabalhador, senhor irmão, que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu sou um cara trabalhador. Olha a peia que ele levou. Ele levou a peia porque ele é um cara ruim, porque ele é um cara safado. Não, ele levou a peia porque ele foi roubar pra satisfazer o vício. Aí os caras pegaram e disseram, agora vai pro pau. Porque é desse jeito que funciona. É complicado. Ele apanhou. E aí, meu irmão, ele disse que quer sair dessa, não é, meu? Exato, senhor Muka. Porque tem hora que eu trabalho, tem hora que falta dinheiro, entendeu? Aí eu cometi erros e erros. Aí eu acabei levando disciplina. A senhora tem fé em Jesus Cristo, irmão? E como tenho, viu? A senhora tem fé em Deus? Tenho sim. Ele já foi internado uma vez, passou um mês e 25 dias, numa clínica que um pastor armou pra mim. A senhora mora em Alhandra, é? Moro. Qual foi a clínica que ele ficou? É uma que fica em Santa Rita. Santa Rita, né? Foi quase que o pastor Daniel, senhor? Alexandre. O pastor ali? Alexandre. Alexandre, né? Isso. A senhora tem fé em Deus? E muito. E inclusive... Alguém de uma clínica aí, por favor, liga agora aqui pra resolver o problema desse rapaz. Ele tem dois filhos. Ele tem dois filhos pequenos. Ele tem dois filhos? Ele tem dois filhos. Quantos anos tem os filhos dele? Um de sete e um de quatro. Vem lá, amor de Jesus. Que sofrimento preciso. Duas meninas, é? Dois meninas. Que sofrimento. E a esposa dele? A esposa dele? Não, são separados. Separou porque não aguentou. Não aguentou, não foi? Cazado, senhor Muka, cazado. Não dói em você, você vê duas filhas, você saber que tem duas filhas que não tem o pai na hora que ela mais precisa por conta das drogas. Dói em você ou não, cara? Dói sim, senhor. Muitos filhos sofrem. Sofre minha família, sofrem eu, sofrem os filhos. Todo mundo. Verdade. Sofre todo mundo. Então ele tá aqui pra pedir uma ajuda. E esse programa é o programa do povo. Alguém de uma clínica aí, por favor, que estiver assistindo. E eu queria pedir, eu queria pedir, que qualquer pessoa de uma clínica que ligar, a gente vai fazer a propaganda. E eu queria pedir, deputado estadual, deputado federal, vocês têm que fazer uma lei pra ajudar essas clínicas que cuidam de pessoas dependentes, que se chama dependentes químicos. Dependentes químicos que as famílias não têm condições. E aí, era um projeto de lei de um deputado estadual, determinando, designando uma verba pra ajudar essas clínicas. Tem gente ali chorando, viu, cara? Eu tô vendo daqui, aqui dentro do estúdio, gente chorando. Você tem fé, irmã? E muito. Eu creio no Deus que eu fiz. Você tem fé? Ô, 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 Gabiru. Bota, bota aquele hino, quando eu preciso. A senhora já ouviu esse hino? E muito. Bota pra ela aqui. Será que vai alguém aparecer? Bota o hino aí. É, é, é. É o nosso pisca-pisca que tá aí. Teve um pastor, que eu não sei se eu devo falar o nome dele, né? Pode falar. É o pastor Clóvis. Pastor Clóvis. Ele me ajudou bastante nessa clínica que ele se internou. Pastor Clóvis lá do alto plano, né? Isso. Aí a gente pediu socorro a ele, ele ajudou. Eu sou grata a ele por tudo. Primeiramente ao meu senhor, né? E segundo a ele, porque ele ajudou a gente. Mas infelizmente ele saiu, né? Meu irmão, você se aparecesse com aquilo, você ficaria ou você iria sair de novo? Eu vou ficar. Tá determinado. Eu tenho que ter medo de ficar com a minha mudança. Você sabe, você sabe que você pode aparecer morto a qualquer momento. Exato, por isso mesmo, senhor. E suas filhas ficam sem o pai, sua mãe sem o filho que ela ama, porque sua mãe lhe ama. Exato, eu amo por isso. Sua mãe tá aqui porque sua mãe lhe ama. Olha o choro da tua mãe, cara. Por isso a mãe que dessa vez ela vai ficar e querer a minha mudança. Quando tu pensar em sair da clínica, pensa na tua mãe, pensa no choro da tua mãe que tá aqui chorando pra todo mundo ver, cara. Pensa no choro das tuas filhas, bicho. Inclusive, o pai dele quase que perdi a vida, preocupado com ele, lutando com ele. A maioria do tempo foi o pai dele que sofreu junto, né? Pagou dívida, né? E tem que ter o pai de ser assassinado por causa de dor, porque os caras não perdoam. O cara chega, né? Leva todo mundo. Leva pai, mãe, não quer nem saber, filho. E perder meus filhos também, né? Então, filho, atenção. Eu tô sabendo que eu tô com uma pessoa de uma clínica. Aumenta, aumenta! Pra salvar o homem, entre a fé e fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me agarrar O Alassi, eu quero fazer um agradecimento a Cacau, que abraçou essa causa também. Um dos produtores aqui. O Alassi, tá me ouvindo, Alassi? Tô, tô sim, sua boca. Boa tarde, o Alassi. Tá aqui uma mãe chorando, eu não sei se você tava acompanhando na TV, o Alassi. O choro de uma mãe, o choro de um dependente químico. Tem mais gente aqui dentro do estúdio chorando também. O Alassi... Fica aí, sua boca. Tem como resolver o problema desse rapaz? Você é diretor-presidente de uma clínica que cuida de dependente químico, que é a AMA, não é isso, Alassi? É isso, sua boca. Hoje nós já estamos há 11 anos, né? Ali no município do Conde, né? A clínica AMA. Hoje nós somos uma das maiores e melhores estruturas do Nordeste, hoje, sua boca. Ô Alassi... O nosso trabalho tem salvado muitas vidas, viu? Fica onde a sua clínica, ô Alassi? É. Ela fica no bairro ali de Gurugi, né? Gurugi. Na cidade do Conde, na cidade do Conde. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar aí, produção, as imagens da clínica. Olha aí, tem piscina, uma área de lazer boa. Tem uma cozinha bacana. Ô Alassi... Olha que legal. Ô Alassi, você recebe ajuda de algum poder público, Alassi? Não, Samuco. Até hoje, nenhum poder público... A nossa clínica é uma clínica privada, né? Ministrativa privada. E até hoje, a gente nunca recebeu nenhuma ajuda de poder público, nenhum aperto. Ô Alassi, segura aí que o rapaz está caindo no pranto de choro. Você pode chorar, não tem problema. Você está emocionado, meu? Eu sou sincero, Samuco. Pode falar, pode chorar. Aqui você desabafa. Porque minha família vem me ajudando há muito tempo, Samuco. Há muito tempo lutando por mim. Há muito tempo mesmo. Você está decidido agora, Bíblia? Estou decidido, Samuco. Ô Alassi, ô Alassi, a gente vai acompanhar. Eu vou pedir o seguinte. A produção vai fazer matéria da sua clínica. Vai mostrar, nós vamos mostrar aqui. Vamos mostrar a chegada dele aí. A mudança de comportamento. Olha, a TV vai acompanhar tudo, Bíblia. Sim, senhor, Samuco. Será um prazer, Samuco. Hein? Pois não, Alassi? Será um prazer receber o falho aí. A gente vê, né, que a prova tem feito na vida das famílias, né, dos usuários, tudo. Uma equipe vai acompanhar. Uma equipe vai acompanhar, Alassi. Uma equipe. E eu queria pedir, eu vou bater em cima dessa tecla. Um deputado estadual. Cadê a bancada do deputado federal? Da Paraíba. O deputado estadual vai fazer um projeto de lei que destine verba para essas clínicas. Eu tenho certeza. O deputado estadual, presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é um cara sensível. Daqui eu mando até um abraço para o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Ele que é um cara sensível. Um cara que está fazendo um trabalho à frente da Assembleia Legislativa. Muito bom. Tenho certeza que o deputado Adriano Galdino vai, vai, vai encampar essa coisa de ajudar a clínica. Tenho certeza. Eu conheço o Adriano Galdino, um cara de um coração bom. Um cara que faz um trabalho excelente à frente da Assembleia Legislativa. E ele, tenho certeza absoluta, que ele vai abraçar essa causa. Porque eu conheço o Adriano. Adriano, penso num cara que tem um coração grande, que trabalha em prol da Paraíba, de um mais humilde, é o Adriano Galdino. Essa é a verdade. O Alassi, eu tenho certeza que vão abraçar essa causa. Em defesa da clínica. Da clínica. Será um prazer. Como você falou aí, né, seu Mufo, até hoje a gente não recebe verbo, né? Embora a gente exerce uma função de utilidade pública, né? Utilidade pública. E a gente vê hoje que a questão da dependência química, das drogas aí, a gente tem visto aí em todo o Brasil e até no mundo, né? De que é um problema de saúde pública. É, problema de saúde pública. Nós estamos há 11 anos aí, salvando vidas. Algumas pessoas, até alguns terapeutas, funcionários, foram ex-pacientes nossos, né? Que tratou com a gente. E a gente tem tido muitos resultados maravilhosos. Tá bem. Olha, sim. Nós vamos fazer o trabalho. A equipe vai acompanhar a chegada dele. Vai fazer a matéria, mostrando a clínica. Mostrando o seu trabalho. Tá satisfeita, irmã? Irmã, eu só quero que agradecer. Aumenta, aumenta pra ela, aumenta ela. Primeiramente, tem que agradecer ao meu Deus, né? Segundo ao senhor, né? Que eu liguei, eu só... É... Rapidamente me retornou a ligação. Eu sou grata ao senhor por isso. Porque Deus ouviu o socorro de uma mãe. E eu sou grata a esse senhor que ligou agora, né? O Wallace, que a senhora vai conhecer. A equipe vai acompanhar, viu? Que eu sou grata, meu Deus, né? Porque a gente não tem condições de pagar uma clínica de reabilitação pra ele. A gente vai acompanhar, viu? A equipe vai acompanhar, viu, irmão? Obrigado, Wallace. Que Deus te abençoe, olha. Vem ensinar sua mãe, cara. Chorando por causa de tu aqui, ao vivo. Todo mundo vendo um choro dessa mulher, viu? Eu quero agradecer a ela, meu irmão. Falou pro meu esposo, o Fagner, que ele agora está escutando a gente. Um abraço, Fagner, um abraço, Fagner. Que a maior minha motivação é no esposo, que ele sempre tá do meu lado. Ok, então vai ali. Então alguém, se tiver um pedacinho de rapadura, você agora não vai mais pegar a rapadura do diabo. Vai ser a rapadura de verdade. Se tiver uma rapadurazinha da preta, dá pra ele chupar. Ele vai chupar a pedra de rapadura agora, viu, meu? Obrigado, senhor. Só aqui, lutando por você. Respeite a sua mãe, viu, cara? Sua mãe, é sua mãe. Dá um pedaço de rapadura. Eu quero ver agora. Ele vai pegar a pedra de rapadura, meu irmão.